Música Como já falou, foi caminhão Esse bagulho é brincar o cabeção Que saudade do recinto de ar Ai, que saudade dos velhos carnaval Moleque, moleque, do ar, o ar, o ar Que os tempos invadais brinharam o pau-tomar Que saudade do recinto de ar Que saudade do recinto de ar Que sacode os frios que saltavam E a paródia que já volta Meu amadão saiu no esquecimento Que falta é o cinto do cordão de solamento Meu amadão saiu no esquecimento Que falta é o cinto de um cordão de solamento Que saudade do recinto de ar Que saudade dos velhos carnaval Moleque, moleque, do ar, o ar, o ar, o ar Que já não voltam mais Já tem o acorde Já tem o amante da colhe Que os que são maluco, amadote e carnaval Que saudade do recinto de ar Que saudade do recinto de ar Caiu no esquecimento Que falta é o cinto do cordão de solamento Amém! Amém!